Carioca Carioca beija todo mundo Carioca deita nu Carioca não sente calor Carioca faz amor Ela samba com quem ela quer Pega trânsito, pega mulher Carioca beija todo mundo Carioca deita nu Carioca não sente calor Carioca faz amor Ela samba com quem ela quer Pega trânsito, pega mulher Carioca deita nu Carioca Carioca deita Ramirez Carioca deita A CIDADE NO BRASIL